Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchalian, dirigente do templo de Umbanda, Oxóssia, Majai, Caboclo, Sete Cruzilhadas, e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, acabou de chegar, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a canal de Umbanda e Religiosidade. Espero que vocês encontrem aquilo que vocês estão buscando aqui no YouTube. Faça um convite, considere se inscrever, clicando aqui no botãozinho vermelho que está aqui embaixo escrito inscrever-se, clica nele e já faz parte da família Devaneios. Vem pra cá, aqui sempre cabe mais um, aqui é coração de mãe, estamos chegando em um milhão de inscritos já, olha que loucura. Pois bem, no primeiro comentário fixado, e no mostra mais, tem nossas redes sociais, aqui do ladinho também, né, aqui do ladinho, ó, meu nome, e embaixo tem o Instagram do Devaneios, corre lá, segue a gente lá, a gente posta muita coisa bacana lá também. O que você está fazendo que não segue a gente lá no Instagram ainda, por favor? Pois bem, tem endereço do terreiro, dias de gíria, tudo aqui no mostra mais no primeiro comentário fixado. Pois bem, na segunda-feira eu subi um vídeo falando sobre como melhorar o seu desenvolvimento mediúnico, né, então, posturas, atitudes no nosso dia-a-dia que fazem com que a gente possa melhorar o nosso desenvolvimento mediúnico, até porque a palavra desenvolvimento não quer dizer só espiritual, mas sim material, compreensão, evolutivo, né, o desenvolvimento consciencial que é super importante pra nossa caminhada. Mas, mas, pai Renato, então isso quer dizer que o umbandista precisa obrigatoriamente acabar fazendo um curso para santo, porque senão eu não posso ser umbandista, é isso que o senhor quis dizer? Não, meu pequeno padawan, não é isso que eu quis dizer, vamos falar disso nesse vídeo. Tudo te é permitido, mas nem tudo te é devido. É muito simples essa equação. Você pode fazer aquilo que você quiser da sua vida. A umbanda, ela não te prende em absolutamente nada. Você escolhe, é teu livre-arbítrio, você decide o teu caminho. É tão simples quanto isso. Então, então, cabe a você, no teu processo de se tornar umbandista, no seu processo de depuração no desenvolvimento mediúnico, na tua vontade de empunhar a roupa branca, as vestes brancas, as guias no pescoço, vai da tua vontade de querer ser um ser humano melhor. A umbanda, ela te deixa livre para que você faça as suas escolhas, ela não te prende. A umbanda não vai te colocar dentro de uma caixinha e falar, olha, qualquer coisa fora dessa caixinha, você vai para o inferno. A umbanda, ela não ganha, e isso é importantíssimo você guardar, tá? A umbanda não ganha adeptos por conversão. Ela ganha adeptos por adesão. O que é isso? O que é ganhar adeptos por conversão? Aposto que você que está aí me assistindo, se não todos vocês, mas alguns e a grande maioria de vocês, já recebeu aquelas visitas no domingo de manhã daqueles irmãos de outras religiões, tentando te convencer, tentando te converter para a religião deles, falando que se você não for da religião A, B ou C, você está inevitavelmente condenado a queimar no mármore do inferno e você vai sentar ao lado do capiroto, independente se você for uma pessoa boa ou não. Não importa se você for bom, não importa se você fizer o bem, se você não for daquela religião, você vai para o inferno. Se identificou? Já recebeu esse tipo de visita ou de comentário? Pois bem, essas religiões ganham seus adeptos por conversão. Ou seja, elas te assustam num ponto que você acaba indo para aquela religião para se livrar dessa coisa ruim. Ou seja, eu não quero ficar do lado do capiroto, eu não quero ficar do lado do demônio, então é melhor eu me converter. A Umbanda não pensa dessa forma, muito pelo contrário. A Umbanda diz para você o seguinte, você quer ser umbandista, meu irmão? Seja muito bem-vindo. Você não quer ser umbandista, meu irmão? Vai com Deus, estamos juntos, estou aqui sempre que você precisar. Mas Umbanda, se eu não for umbandista, quer dizer que eu vou para o inferno? Não quer dizer que eu não estou salvo? Claro que não, meu irmão. Ser bom, fazer o bem, fazer a caridade, independe de religião. Se você precisar de uma religião para ser bom, você na verdade é só uma pessoa adestrada, nada além disso. Seja bom na sua essência, seja bom no seu dia a dia. E isso, faça o bem, e isso independe de religião. E tenho certeza absoluta que quando estivermos do lado de lá, Deus não vai olhar assim no seu prontuário e falar, ah, você fez tanta coisa boa, né? Olha só, você fez caridade, você ajudou, você deu ombro amigo, você falou palavras importantes, palavras de amparo, de caridade, de acolhimento. Ah, mas você não era da religião X? Puxa vida, você vai para o inferno. Deus não vai falar isso para você, tenho certeza absoluta. Por isso que a Umbanda respeita o teu livre-arbítrio e as tuas escolhas. Então, a Umbanda, nesse ponto, ela é muito livre para que você escolha o seu caminho. Muita gente confunde essa liberdade com libertinagem, acha que a Umbanda você pode fazer tudo. E aí a gente vê aquelas coisas tristes, aquelas cenas tristes. Ai, da pombagira, que não é pombagira, é o médium, a médium, sentando no colo de alguém. A gente vê uma entidade mandando recadinho para outro médium que eu tenho alguma desavença com ele. Então, assim, a gente vê coisas ridículas acontecendo, mas isso não é espiritualidade, isso é um médium. Viu o seu médium que gosta de dar recadinhos quando está incorporado para outros? Isso não é a entidade, isso é você, tá bom? Fica a dica aí para você e para os demais que te cercam saberem que é você. Também a gente vê coisas tristes desses negacionistas da religião que querem negar a história, a fundação da religião. Mas isso aí tudo, isso passa, isso passa. Essas pessoas pequenas, em essência, isso passa. Que querem prejudicar o todo, você pode prejudicar você mesmo. Agora, você querer prejudicar o todo, ah, não, isso é pequeno, isso é raso. Mas, enfim, seguimos. Isso quer dizer que um bandista tem que fazer curso para santo para ser um bandista? Ele tem que abrir mão de tudo para ser um bandista, para melhorar o desenvolvimento, o que quer que seja? E a resposta é não, não. Você não precisa abrir mão de tudo para ser um bandista. Um bandista, sim, ela preza pela sua liberdade, respeita as suas escolhas individuais. Um bandista não precisa fazer curso para santo. Eu sempre dou esse exemplo. Quando eu estou no trânsito, eventualmente, dirigindo o meu poçante velhinho, Se eu tomo alguma fechada, eu não vou falar para a pessoa Ai, que coisa linda, vai com Deus, meu filho, minha filha, que coisa bonita. Não, eu fico nervoso e está tudo bem. É normal que você queira sair, curtir. Poxa, eu gosto de dar uma saída de vez em quando. Cara, faça. Vai. Eu gosto de tomar uma cervejinha, eu gosto de fazer um churrasco com meus amigos. Eu tenho que abrir mão disso para ser um bandista? É óbvio que não. É óbvio que não. A diferença do remédio e do veneno é a dose. Então, faça tudo o que você tem vontade de fazer. Desde que você não esteja prejudicando o outro e desde que não seja em excesso. Poxa, eu gosto de tomar uma cervejinha. Legal. É muito diferente do que amanhecer largado na esquina, chapado. Então, faça o que você gosta de fazer, respeitando as regras da casa que você frequenta. Ah, então o preceito da... Eu sei que eu tenho gira na sexta-feira, pede preceito de dois, três dias. Vamos respeitar. Naquele período eu não bebo. Agora, no resto, toma uma cervejinha, brinca com seus amigos, está tudo certo. Faz um churrasco, está tudo num pacote. Fica tranquilo com relação a isso. Mas melhore a sua essência. Essa é a grande sacada. Se melhore enquanto ser humano. Essa é a grande sacada. E como é que eu faço isso? Você vai perceber essa diferença sutil na sua vida quando, de repente, naquele churrasco, estiverem falando, de repente, mal de alguém e você se sente incomodado. Poxa, a pessoa não está aqui para se defender. Ah, não. Deixa quieto. Não vamos falar. É aí que começa a tua virada de chave. O churrasco, a cerveja, os amigos, curtir uma baladinha ou outra de vez em quando, está tudo certo. A tua postura e a tua atitude é que vai começar a te pontuar na tua melhora. Então, você, meu irmão umbandista que acabou de entrar, você que assistiu o meu vídeo sobre como melhorar o seu desenvolvimento, entenda que a Umbanda nunca vai te prender. Em nada. A Umbanda vai te abençoar e estar ao seu lado, você estando na Umbanda ou não estando na Umbanda. Filho, abandona o pai. Pai, não abandona o filho. Essa talvez seja a melhor máxima que define a Umbanda. Então, viva a sua vida, seja feliz, lembre-se sempre de ser uma pessoa boa e isso faz toda a diferença. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. a minha gratidão. Ah, se você, por favor, não deixou um comentário ainda, se você, por favor, ainda não me segue lá no Instagram, não deixou ainda o seu like, poxa, ajuda aqui a comunidade, né? Vai lá agora. Esse vídeo, curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais, desde que seja permitido pelo seu comandante. Agora sim, eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.